Agora a estratégia do Palácio do Planalto é passar para a oposição a tarefa de reunir quórum para a votação no plenário. O resultado da votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, conquistado após intensa articulação de ministros e do próprio presidente Temer, foi comemorado no Planalto como uma vitória da democracia e do direito. O presidente recebeu essa notícia com a tranquilidade de quem confia nas instituições brasileiras. O resultado hoje é alcançado, deixa claro que é sólida a maioria dos que defendem a democracia, os direitos constitucionais e o Estado de Direito. O episódio deu novo fôlego ao governo que esta manhã já mirava na próxima batalha, a da votação no plenário da Câmara, que vai decidir em definitivo se a denúncia contra Temer deve prosseguir ou ser arquivada. Nesta questão, a orientação do Planalto aos líderes é tirar o pé do acelerador. O ministro da Casa Civil, que atua diretamente na operação de defesa do governo, confirmou a nova estratégia. Pode ser agora, pode ser agora, pronto aí, quem quer receber a denúncia vai começar a correr. A mudança se refletiu no tom de líderes governistas que saíram da defensiva para o ataque. Na hora que a gente teve que salvar o Brasil e tirar a Dilma, nós colocamos mais de 342 votos. Então, cabe a oposição agora tentar botar. O Planalto também acelera a agenda de anúncios oficiais. Na primeira cerimônia do dia, Temer anunciou que a economia de recursos do Ministério da Saúde permitirá investir quase 2 bilhões de reais na melhoria dos serviços de 1.780 municípios. A tarde foi a vez da sanção da reforma trabalhista, considerada uma das principais vitórias políticas da gestão de Temer. Empresários comemoram a modernização da lei, vigente há mais de 70 anos. Hoje o trabalhador é concentrâneo dos seus direitos, ele sabe o que ele quer e eu acredito que a negociação vai servir como um parâmetro efetivo de mudanças para melhor no país. Apenas queremos estabilidade política no Brasil o suficiente para que possamos conversar com aqueles que fazem a gestão da política brasileira e com isso atrair mais investimentos para o Brasil. O presidente classificou a modernização trabalhista como histórica e criticou a oposição que, segundo Temer, pratica disputa ideológica e não de conteúdo. Quando eu vejo a discussão referente à reforma trabalhista, por exemplo, eu vejo que não é uma discussão de conteúdo. A discussão é política, é uma disputa política, não é uma disputa por conteúdo. Nós faríamos muito bem se nós discutíssemos conteúdo, porque, é claro, quando você tem oposição e oposição contestam o conteúdo, é útil para quem está realizando o gesto, o fato, o ato.